Se o CDI cai, ela deveria ter mais margem ao longo do tempo. Isso tende a ser bom para essa empresa. Também eu vou perguntar aqui uma, Thiago, que eu acho que você fala bastante e entra nesse assunto que a gente já bateu, né? Que é a Vamo 3, eu acho que vocês acompanham bastante, né? E ela entra nesse crescimento que você falou, né? Sim. De máquina pesada. E ela, eu tenho um número na cabeça, mas eu vou evitar de falar, porque se eu falar e estiver errado, o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas ela tem uma carteira relevante no agronegócio. É, então, isso deve ser. Ela aluga muito para o agronegócio, tanto dentro da fazenda como fora, né? Tipo, só você vê nas rodovias. Os maquinários pesados, né, gente? Quando você estiver andando numa rodovia, você vê aquele maquinário pesado, é igual o Thiago falou, provavelmente... Caminhão e tal. Caminhão, quase todo caminhão que você vê, quase tudo não, mas boa parte dos caminhões que você vê nas rodovias é transporte do agro, né? É alimento e tal. E uma parte pequena, mas muito crescente, é maquinário da Vamo sendo alugada. A gente acredita que a Vamo pode ser para esse segmento de máquinas pesadas o que foi a Localiza para o mercado de veículos leves. É uma empresa que tem escala e com isso ela consegue negociar melhor com as fabricantes, né? É uma empresa listada, com isso ela consegue captar mais barato do que outros competidores. É uma empresa que tem uma escala também, com isso ela consegue ter a rede de lojas para fazer a venda, quando o equipamento já está, vamos dizer assim, não tão bom para alugar, mas ainda está muito bom. Então a revenda de carros usados, ela não deixa margem para um dealer, né? No final. Então, e é uma empresa que tem uma eficiência operacional boa. Então na hora que você soma tudo isso, ela entrega um ROI, né? Vai de 15% a 20% historicamente, tem anos que até mais. Então, pô... Uma taxa de juros também caindo, beneficia ela, né? Isso deveria beneficiar, porque boa parte dos contratos delas são reajustados por inflação e uma boa parte da despesa financeira dela é atrelada ao CDI. Então se o CDI cai... Ela acaba tendo mais margem, né? Deveria ter mais margem ao longo do tempo, isso tende a ser bom para essa empresa. E ela é uma empresa que eu acho que ela nada de braçada no Brasil, né, Tiago? Porque se você for ver, ela não tem competição, competidor. Ela tem uns competidores, até tem um ou outro, mas são... São pequenos, né? São competidores de nicho, né? Por exemplo, pô, a gente conheceu um cara que faz o que a Vamos faz para a colheitadeira de algodão. Mas que tem tão pouco no Brasil que talvez não valha a pena para uma empresa grande ficar olhando para isso. Tem um outro player que até tem uma certa escala, mas bem menor que a Vamos, e que só olha para contratos com empresa multinacional, grandes empresas, e que daí a margem não é tão boa, não compete com a Vamos, vamos dizer assim, no segmento de empresas médias, vamos dizer assim. Então ainda não tem um player e eu acho que eles já tiveram uma escala que é difícil de bater hoje, entendeu? Mais ou menos que nem a Localiza chegou em algum momento, já está muito na frente. Na frente, né? Igual você falou, já é listada, já consegue pegar dinheiro mais barato, né? É. Já tem vários, e vocês acompanham ela, acompanham também a JSL? Acompanham, a gente gosta delas, acho que é um grupo muito bom. Obviamente cada uma tem a sua característica, né? E é muito engraçado, porque assim, eu até converso às vezes com os executivos da Simpar e falo, qual que é a sua favorita? Cada um fala uma. Cada um fala uma. E mesmo dentro do meu time, cada um fala uma. A minha é a Vamos. A sua é a Vamos, de todos ali, é a Vamos. Eu também acho que a Vamos, ela é melhor, porque é maquinário pesado e caminhão é pesado. Então, eu acho que, pra mim, ela tem muito crescimento, ela tem... Muita usabilidade, eu acho, também, né, Thiago? Ela tem mais crescimento que as demais e também, me parece, vantagens competitivas um pouco mais claras que as demais também. Tem um múltiplo mais alto por conta disso. Então, ótimas empresas aí também. É que eu acho que também chega algum pessoal, o pessoal sabe que você acaba analisando alguma empresa, né, Thiago? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar, ou no link da descrição aqui do vídeo também.